Pais e alunos que residem na Serra do Tanque, zona rural de Picos, estão denunciando que os filhos estão sem estudar desde o início do ano letivo, após o fechamento da única escola que havia na comunidade. Edivão Oliveira foi até o local para trazer mais informações sobre esse assunto. Já estamos em maio e até esse momento a dona Valkyria ainda não viu seus filhos irem para a escola. Eu sou mãe de três alunos, dois na quarta série, que está na quarta série, mas na verdade eles não têm condição de acompanhar a quarta série devido a ter muita aula online. Eles não têm condição e eles estão sem estudar há vários tempos, porque não está tendo transporte escolar. Eu não tenho condição de todo dia carregar meus filhos lá para baixo para o curralinho. Uma mãe só que está levando seu filho, mas eu acho que já tem a ponto de desistir porque a gasolina está cara, a moto precisa de peça e nós não temos condição de levar nossos filhos todo dia pagando o nosso próprio bolso. Os filhos de Valkyria e da dona Alzenir deveriam estar estudando nessa escola, mas o local se encontra fechado. E aqui a escola é sofrida, está totalmente sem escola. Aqui nós estamos beneficiados com estrada, com água, com energia, mas com escola não. Aí estão tudo prejudicados aí sem estudar, porque era só uma professora para fazer todo o serviço da escola, uma professora só. E não tem condição de uma professora ensinar do alfabeto à quinta série e ser merendeira, zeladora e diretor e tudo na escola. Esta é a escola Francisco Flor dos Campos. Foi fechada antes da pandemia e até o momento não foi reaberta. Os moradores da comunidade pedem uma solução. Ou a reabertura da escola com toda a estrutura essencial para o seu funcionamento, ou um transporte escolar dos alunos para as comunidades onde acontecem as aulas. A escola mais próxima fica na localidade Curralinho, mas nem todos os pais têm condições de levar os filhos por conta própria. Cada dia era uma promessa e agora já estamos praticamente terminando o primeiro semestre. Os alunos totalmente prejudicados, porque embora resolva o problema agora, vai ser difícil de recuperar o tempo perdido. Mas mesmo assim, se resolver agora, pode ser que daqui até o final do ano, pelo menos eles tenham algum aparato, alguma aprendizagem ainda. Porque nós temos aqui uma comunidade e eu acho isso uma discriminação, porque a gente sabe que criança fora da escola é um crime e isso não pode acontecer. Segundo a Secretária Municipal de Educação, o local foi fechado porque o colégio tinha poucos alunos matriculados. Algo que, segundo ela, tornava inviável o funcionamento. A escola foi desativada. Em 2021, nós tínhamos seis alunos apenas matriculados na escola, e isso de séries diferentes, gerando aí uma turma multisseriada com aproveitamento mínimo das crianças no que se refere à aprendizagem. No intuito de oferecer um ensino de qualidade, remanejar esses alunos para a escola mais próxima, que é a escola do Curralinho. Já em relação à falta de transporte, Noêmia diz que houve um imprevisto, mas já está sendo resolvido. Infelizmente, ainda temos algumas fragilidades no que se refere à transporte escolar, tendo em vista a dificuldade daquela localidade. Nós até já havíamos encaminhado o transporte, mas o transporte quebrou, precisamos retornar para a oficina. Mas eu quero dizer assim, que por toda essa semana vai estar regularizado esse transporte escolar. Enquanto a situação não é resolvida, a pequena Emanuele, de apenas nove anos, tem pressa para voltar às aulas. É, meu sonho é estudar, aprender a ler para ter um futuro bom e melhor. E aí E aí E aí E aí